Seja bem-vindo ao canal Brana do 80 Estamos aqui refugiados no Parque Moinhos de Vento Também mais conhecido como Parcão, aqui de Porto Alegre, que é a minha cidade Porque, né, estávamos gravando Iamos, né, começar a gravar uma live aqui no parque Mas começou a chover E estamos refugiados aqui num local bem bacana, né Uma nostalgia bem legal também Que é uma casinha de madeira, né É que estamos refugiados da chuva, né Aqui numa casinha de madeira Que lembra muito aquelas casinhas de madeira de filme americano, né E a gente está a uma certa altura aqui Ó, né, quantos metros de altura, né Então, essa casinha lembra aquelas casinhas de madeira numa árvore, né Ela não é numa árvore, né Mas ela tem uma altura bacana, uma altura legal E é uma casinha bem legal também Alguns pingos têm passado pelo telhado ali Mas ela é boa pra proteger aqui da chuva, né Bem poucos pingos aqui têm passado Mas vamos ao assunto do vídeo, né O assunto do vídeo é sobre os benefícios de tomar banho frio Eu já havia feito um vídeo aí, né Bem recente Que era o liveão do banho frio, né Era uma live Mas eu acabei tirando, né Aí dos vídeos Porque não estava numa qualidade muito boa Mas nessa live eu falava assim Resumidamente Sobre os benefícios de tomar banho frio E também, né Demos uma palinha prática ali No vídeo a gente falou sobre como perder o medo de tomar banho frio E essa palinha, né Que era um banho frio, né Um banho frio A gente não estava completamente Aliás, eu estava completamente como vinha ao mundo Mas aqui o celular, claro Por uma razão Por uma razão de não poluição visual Estávamos aqui pegando do pescoço pra cima O celular só pegou aqui Então por isso o banho Mas ali Nessa live a gente tomou um pouco de banho frio Pra mostrar como perder o medo Uma técnica, assim, pessoal Que eu tenho Mas a gente vai falar um pouco sobre isso Mas é mais sobre os benefícios Mais conhecidos, né Sobre o banho frio Vou falar sobre o que eu tenho conhecimento Eu não tenho conhecimento lá muito aprofundado Mas um conhecimento mais superficial, básico Sobre os benefícios do banho frio E também o que eu venho sentindo, assim Na prática de resultado, né Eu gravei um vídeo aí Em 9 de maio, né Um pouco mais de 10 dias Falando sobre Começar a deixar o cabelo a crescer E no que tange a cabelo O banho frio é muito conhecido Não só pela limpeza Do couro cabeludo Mas também pra quem tá deixando o cabelo crescer, né A melhora na qualidade capilar dos fios Também a melhora na pele Também o banho frio é muito conhecido Não me lembro cientificamente como ele age Mas também a melhora na qualidade da pele A limpeza dos poros da pele Não sei se é a Mary Poppins Mas dizem que ela em termos de beleza Ela era como uma vampira Assim, independente da idade Ela era sempre uma mulher bonita Tava sempre com uma pele jovial E aí ela veio revelar que um dos segredos dela Ela tomava banho frio todo dia Mas não era um banho comum Ela tinha uma banheira E nessa banheira Ela colocava ali Ela colocava gelo Nessa banheira Bastante gelo Era quase ali Sei lá Era quase como um rio no Polo Norte Ali a banheira dela Era repleta de gelo E ela tomava banho nessa banheira Era uma coisa assim Pra quem acha banho frio difícil Era muito mais difícil E ela diz que esse tipo de banho Esse banho gelado Não é nem banho frio Mas é um banho gelado Que ela tomava na banheira É que era o segredo da beleza dela Ela não lembra que idade dela Mas mesmo mais velha Ela tinha uma pele muito bonita Uma pele de moça Então o banho frio tem essa Melhora da qualidade capilar Também da pele Eu sinto que assim Mal passou 10 dias Sinto também que o fio do meu cabelo Cresceu pra caramba Ele não passava nem a sobrancelha Eu acho E agora já tá quase chegando no nariz Aqui em menos de 10 dias Um pouco mais de 10 dias Também a qualidade do fio Porque o meu cabelo Geralmente é uma palha braba Mas sinto que a qualidade do fio Tá melhorando também pra caramba Assim com banho frio Os fios aqui laterais Que eu tinha cortado assim bem curto Também deram uma crescida bem boa A barba também Sinto uma melhora absurda também Eu continuo também a casca de banana Que é um vídeo que eu fiz Passar na pele Casca de banana é muito bom Casca de abacate também é bom pra caramba Eu continuo fazendo isso Então também atribuo a essa melhora Outros benefícios Que tem um banho frio É a queima de gordura Se não me engano Existem dois tipos de gordura A branca e a marrom A gordura marrom É a que aumenta O aquecimento do corpo E a gordura branca É aquela que se acumula Na barriga Aquela gordura maléfica Então o banho frio Com banho frio Outro benefício É o aumento da gordura marrom E queima da gordura branca Então acaba envolvendo aí A perda de gordura Dizem que nadadores como Michael Phelps Consomem quantidades absurdas De calorias por dia Em torno, se não me engano De 10 ou mais de 10 mil calorias por dia Mas como é que aquele cara Consumindo mais de 10 mil calorias por dia Ele não é obeso E pelo contrário Michael Phelps O cara é definidão, saradaço Aí eu li alguns artigos Que o Michael Phelps Ele não é só questão de banho frio Além de banho frio O cara nada Numa piscina gelada E existe também outro macete Que eles utilizam Eu não me lembro Como é que é o nome Mas tem até em farmácias Tu compra Não é saquinhos Agora me fugiu Mas é tipo umas bolsinhas de gelo Que se compra na farmácia Aí tu deixa elas na geladeira um tempo E tu coloca em partes do corpo Como no trapézio Coloca na barriga E deixa elas Tem também esse tipo de tratamento E é um banho frio Exposição prolongada ao frio Também se há muitos artigos De que gera queima de gordura Não me lembro a explicação científica Mas que o banho frio também Aumenta a testosterona Eu pretendo postar em breve Um vídeo mais embasado Com artigos Sobre os benefícios do banho frio Alguns benefícios que também São citados em estudos Em que eu posso também sentir na prática É aumento da força de vontade Quando a pessoa toma um banho frio pela manhã Primeiro que é muito difícil Entrar embaixo da água fria Envolve aí um grande exercício mental E também bastante disciplina E força de vontade Para tu conseguir entrar Embaixo de uma água fria de manhã A diminuição do estresse também A pessoa pensa que Depois de tomar um banho quente prolongado Ela sai bem Sai eufórica Mas assim A sensação de euforia Depois de um banho quente Nada se compara a de um banho frio Se a pessoa conseguir aguentar Tomar um banho frio O nível de euforia da pessoa Fica bem maior Né O nível de euforia Redução do estresse também Se a pessoa está muito estressada Está com a cabeça repleta de problemas Né Claro que não é a solução Tem problemas que a gente tem que meter a cara E resolver Não tem jeito Mas o banho frio Ele diminui muito O estresse que se sente Diante de problemas Né Ele também Ele reduz a ansiedade Né Para lidar com situações difíceis Né Então Ele reduz aquela ansiedade Que é gerada pelas preocupações Né O banho frio também é muito Muito bom Nisso Outros benefícios Listados cientificamente Tem a A melhora da Circulação Né Tem um outro com nome técnico Que não recordo Mas Seria Também Algo relacionado A limpeza De células E aumento Dos glóbulos Brancos Também é listado Como benefícios Do banho frio Né Há inúmeros benefícios Né Fora Fora esses Né Que eu citei Né A questão da força de vontade Do aumento de força de vontade Do banho frio Para conseguir tomar Tu também Né Eu menciono a questão da disciplina É preciso disciplina para tomar banho frio todo dia Né Para Tomar iniciativa De tomar um banho frio E manter Né Com regularidade O banho frio Né No liveão Que eu fiz Eu falei um Um pouco sobre uma técnica Pessoal minha Né Porque pra mim não é fácil tomar banho frio Mas com uma nova técnica Né Eu consegui Eu peguei um ritmo até melhor Do que quando eu tomava banho Antigamente Né Eu acho que vai cair aqui Continuando A gente interrompeu a gravação A gente não Né Mas o celular Estava sem memória Né Então a gente teve que parar E agora está com pouca memória Né Então eu não vou conseguir Dar uma continuidade Ali ao vídeo Né Teve que deletar alguns arquivos Né E vou fazer Uma outra hora Um vídeo mais completo Sobre o banho frio Com Mais detalhes Né E também Alguns artigos mais interessantes Sobre o tema E eu vou ficando por aqui Esse é o canal Bernardo do 80 Shalom Leitra out Peace 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 E aí E aí E aí